Acompanhando mais essa edição do Boletim Cultural, sejam todos bem-vindos, muito bem-vindos, aqui você fica por dentro de tudo o que você pode e você deve curtir durante a semana e no final de semana também. Eu sou o Marcos Estevam e este é o Boletim Cultural, que acontece não só aqui na TV SB Notícias, no Facebook do SB Notícias, no YouTube também, mas também temos o Instagram do Boletim Cultural para você também ficar por dentro de tudo o que você pode e você deve curtir na área da música, na área do teatro, na área de atividades culturais, leitura, cinema e muito mais também. E eu começo o programa de hoje agradecendo a Farmácia Prata 1, que faz parte da rede Big Forte de Farmácias, Big no atendimento e fortíssima nos preços baixos. Com a Farmácia Prata 1, do seu Luiz Moreira, você pode confiar com certeza, tá bom? Como de costume, como sempre, começamos também falando de atividades culturais. Então, diretor, roda a vinheta! Muito bem! Nesta segunda-feira, dia 13, vai acontecer no Teatro Manuel Lira, às 8 horas da noite, a apresentação, o sarau musical, que é a apresentação dos alunos do professor do maestro Paulo Belan. A entrada inteira custa R$30,00 e com meia entrada, apenas R$15,00. É um espetáculo maravilhoso que o professor, o maestro Paulo Belan, traz para você e para toda a sua família. Dia 13 de dezembro, no Teatro Manuel Lira, em Santa Bárbara do Oeste, tá bom? Nós falamos na semana passada, e vamos repercutir brevemente, que continua na Praça Central Coronel Luiz Alves, no centro de Santa Bárbara do Oeste, a Feira do Artesanato, tá com algumas barracas ali, onde você encontra dos mais variados presentes para você aproveitar agora no final de ano e presentear quem você ama, quem você gosta, a preços mais acessíveis também. A Feira do Artesanato, no centro de Santa Bárbara, ela funciona das 10 da manhã até as 9 horas da noite, de segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 10 da manhã até as 14 horas, até as 2 horas da tarde, tá bom? Dado o recado, vamos passar agora para a agenda musical. Roda a vinheta! Muito bem, na música nesta sexta-feira mais conhecida como Hoje, tem no Maria Bonju, em Campinas, tem teto acústico mandando um pop rock de altíssima qualidade a partir das 8 horas da noite, lá no Maria Bonju, que também é um bar super aconchegante e maravilhoso, tá? Para você curtir com a família e com os amigos também. Já amanhã, sábado, dia 11, tem no Maria Bonju, acústico pub, também a partir das 8 horas da noite, mandando um pop rock, um rock também de altíssima qualidade, pop rock, rock nacional e internacional. Já no domingo, dia 12 de dezembro, tem Alan e Renato, mandando ver também no pop rock e no rock and roll, para você, para a sua família, curtir de verdade, comendo uma porção deliciosa, tomando um chup, uma cerveja, um refrigerante, uma caipirinha lá no Maria Bonju, que fica na rua Ana Maria de Souza, número 26, em Barão Geraldo. Muito legal, ótima sugestão para você curtir aí. Chama a família, vamos lá no Maria Bonju, curtir lá, pega e vai, tá bom? Maria Bonju. Lu, e nós sempre falamos aqui do Fábio Vila e Alessandro, para você que prefere uma programação musical mais voltada para a música sertaneja, Ah, aqui vai uma ótima sugestão para você. Fábio Vila e Alessandro, que amanhã, sabadão, dia 11, eles se apresentam num rancho PH, que fica em Nova Odessa, na Rua das Flores, número 1995, no Parque dos Pinheiros, em Nova Odessa. Já no domingo, jornada dupla para Fábio Vila e Alessandro. No almoço, eles vão se apresentar no Espeto de Pau, Fábio Vila e Alessandro, onde é um almoço maravilhoso com arroz, feijão gordo, costela cozida, mandioca farofa e vinagrete, à vontade, por apenas R$ 25,00 por pessoa. O rancho, o Espeto de Pau, que fica na Rua das Flores, aliás, Rua das Constelações, desculpa, Rua das Constelações, número 42, no Jardim Alvorada, em Americana. Mais tarde, a partir das 18 horas, ainda no domingo, tem Fábio Vila e Alessandro se apresentando no Birosca da Alegria, também em Americana, que fica na Rua Abelardo Fonseca, número 452, no bairro Campo Limpo, em Americana, como eu já falei. E, para encerrar, tem também o lindo do Juarez Angelini, mandando um pop rock, um rock and roll também de altíssima qualidade, lá no Empório JD, tá bom? Em Paulínia, lugar maravilhoso também para você curtir de verdade. Pois bem, e para você que foi ao médico, que alguém da sua família faz uso de medicamento contínuo, ou você faz uso de medicamento contínuo, você pode contar sempre com a Farmácia Prata 1, que fica no bairro Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Oeste. A Farmácia Prata 1 faz parte da rede Big Forte de Farmácias também. É big no atendimento e fortíssima nos preços baixos. Você pode consultar aí pelo WhatsApp a taxa de entrega, eles entregam para você na sua casa, no seu trabalho, é muito mais comodidade para você. O WhatsApp está na sua tela, o endereço também, Avenida da Indústria, número 650, no Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Oeste, tá bom? Nessa você pode confiar, porque a Farmácia Prata 1 está no mercado desde 1982. É tradição, é seriedade, é a família do seu Luiz Moreira, a Bárbara, o Bruno também, ambos são filhos do seu Luiz. É a família do seu Luiz cuidando de toda a nossa família. Então conte sempre com Farmácia Prata 1, rede Big Forte de Farmácias, tá bom? Bom, como sempre, trazemos aqui dois títulos no quadro Dicas de Leitura. Então, roda a vinheta. Legal. O primeiro título de hoje é O Vento dos... Aliás, O Morro dos Ventos Uivantes. Esse livro é maravilhoso, proporciona uma leitura muito prazerosa. É o primeiro romance de Emily Bronte, a britânica Emily Bronte. Ela traz uma história muito marcante. É a paixão relatada por dois quase irmãos, né? É a garota que se apaixona pelo filho adotivo de seus pais. Então não tem ligação sanguínea, apenas de criação mesmo. Mas a Emily acaba se casando com um outro personagem. E aí é um... Forma, então, um triângulo amoroso. É uma leitura muito prazerosa pra você que faz a leitura por prazer, né? E não apenas pra estudar um tema específico. Vale a pena você ter aí ele físico ou na versão digital e-book, tá bom? O segundo título é O Sol é para Todos. É, você que vive culpando aí seus pais, seus irmãos, vive culpando os seus antepassados por terem perdido a riqueza, o dinheiro no jogo, na aposta, por ter feito o investimento de forma errada ou porque você acha que nasceu na família errada, no país errado. Para com isso, para o que você está fazendo e vai comprar esse livro, tá bom? Seja na versão digital, e-book ou na versão física, porque esse livro é pra você. Porque o sol está aí, ó, e é pra todo mundo. Ele nasce redondo, quente, ele aquece o dia de todo mundo, tá bom? Basta você arregaçar as mangas e ir à luta. E o livro de Rapper Lee traz essa temática, traz essa abordagem. O sol é para todos, tá bom? Muito bem, chegamos então agora pra encerrar o último quadro, a programação do cinema. Pra você que está esperando o melhor momento pra convidar aquela garota, aquele garoto pra ir ao cinema contigo, pra impressionar a sua crush ou o seu crush, aqui vai a programação do cinema. Roda a vinheta! Estão em cartaz no Movecom do Tivoli Shopping, Gus Busters, mais além. Também em cartaz Homem-Aranha, sem volta para casa. Continua em cartaz o filme da Disney, Eternos. E encerrando a programação de hoje do Movecom, tem Clifford, o gigante cão vermelho. Muito bem, gente! Meus pudins de caramelo! Essas foram então as informações de hoje. A agenda cultural do que você pode, você deve curtir com a família e com os amigos durante a semana, no final de semana também! Então, fico por aqui. A todos vocês um forte abraço. Um ótimo final de semana também. deixe o seu like, a sua curtida, o seu comentário e compartilhe esse vídeo aí! Eu quero ver você compartilhar! Eu quero ver! Valeu e tchau! E aí, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau!